Dona Elza Schmidt é boa na cozinha, na canastra e na bótea e exibe o resultado do seu talento nas paredes da casa. Dona Elza coleciona mais de 420 medalhas e 240 troféus. A coleção de Dona Elza começou a ser formada lá em 1978. Todo domingo nós vinha com troféu, era difícil domingo que não vinha com troféu e uma medalha. Uma não, né? Vinha sempre seis medalhas, sério, porque o treinador também ganhava. E a reserva também ganhava, né? Aí vinha tudo contente. No meio de tantas conquistas e histórias, ficou difícil para Dona Elza escolher uma preferida. Mas ela nos conta uma lembrança que guarda com muito carinho. Nós estávamos a 16 pontos, foi lá no 18 de maio. E o Gasparense estava em 22. Aí eu saí com o bolinho. Eu ganhei, a gente tirava uma bolinha e eu ganhei e saí com o bolinho. Aí o meu filho era o treinador e disse, mãe, essa mãe vinha aqui e bati nessa tabela aqui. Mostrou cinco a mão e levar o bolinho e dar a partida. E eu fiz certinho como ele fez, levou o bolinho e deu os 24 pontos. Deu oito pontos, né? Ali ganhamos a partida. Aí que tinha gente que abraçava e beijava. Se até pegaram no colo andavam comigo. Eu morri de vergonha assim, que nunca aconteceu isso. Foi a maior festa ali nossa. Dona Elza não esconde o carinho e cuidado que tem com os troféus e medalhas. E revela que sente ciúmes. Eu cuido mesmo. Quando eu vejo criança pegada, olha, isso aí não é brincadeira de vocês. Não gosto. Os outros dizem, eu já botei fora o meu, não tenho. Todas as horas tem. Começa a minha vizinha dali, pode ir na cadeira. Ah, não tem um troféu, não tem uma medalha. E eu gosto. Então eu digo assim para o meu filho, quando eu morrer, porque eles querem essa casa aqui para o museu. Mãe, nós vamos cuidar. Outros dizem, então bota lá dentro da cada tumba, porque eu acho que vocês não vão cuidar, não. O amor que sente por suas conquistas, ela nem faz questão de esconder. E tudo que vem aqui fica tudo apaixonado por isso aí, né? Como é que tu cuida disso? Porque eu gosto que eu tenho amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.